E aí galera, começando mais uma caçadinha, tamo rumoando aqui. É isso aí rapaziada, bora fazer buraco. Estive nesse local um tempo atrás, o link tá ali em cima pra conferir. E vamos aproveitar o maquinário que deu aquela geral aqui, tirou todo o mato. Tá chegando nosso amigo ali atrás, o Nii, parceiro de pesquisa. Pessoal, tem uma ruína ali atrás, mas tem uma outra muito antiga, que é a área particular. Fica aí que esse episódio tá muito legal. Olha a ruína aí atrás, não é tão antiga, talvez foram reformadas ao longo do tempo. Olha o tamanho da pedra aí, uma baita de uma pedra, o Nii tá ali. Olha o que já encontrei aqui pessoal. Olha só, xarope, jataí prado, olha só. Top, já não foi uma viagem perdida. O milagroso xarope que fazia voltar da morte. O século XIX foi próspero em fórmulas milagrosas que curavam tudo a partir de xaropes e fórmulas de origem desconhecida e eficácia duvidosa. Assim era vendido xarope peitoral de Alcatrão e jatai de Honório do Prado. O adjetivo milagroso. Isso em 1888. Tá dando um sinalzinho bem aqui. Vamos cavar aí. Ó. Bem em cima. É dobradista de portão. Isso aí pessoal, continuar. O local aqui é bem antigo. Antigamente eu acho que tinha uma fábrica aqui, nessas ruínas. Faz tempo que não é frequentado, depois de um tempo virou hotel. Bastante interferência. Existe vantagem e desvantagem, pois a máquina tira o mato, mas revira os depósitos de lixo. A máquina passou por aqui, deu uma limpada. A gente tá aproveitando pra dar uma... Uma verificada aí. Olha aí, ó. Sinalzinho aqui, ó. Dá aquela verificada aqui, pessoal. A limpeza com a máquina é profunda. Algum material deve ter ido junto com a caçada. Pessoal, saiu e tá aqui, ó. Alguma coisinha bem pequena. Aí deu bom, 23, mas não é latinha. Vou botar luva aqui, pessoal, porque... Já vi que tem vidro, né? Se protegeu no meio da mão. Quero agradecer os proprietários desses terrenos que dão autorização pra nós fazermos pesquisa e conseguir resgatar alguns artefatos. Futuramente serão prédios ou construções e tudo será perdido de seu terrado. Muito obrigado pela compreensão. Olha só aqui, meu filho. Uma moeda. Uma moedinha. Que moeda é essa? 50 centavos, pessoal. Nunca vi essa moeda... Não lembro dessa moeda de 50 centavos, mas é brasileira? Moeda 50 centavos. Moeda 50 centavos, 1972. Escudo, a de 1911 a 2001. País, Portugal. Continente, em Europa. Metal, em bronze. Desenho frente, em escudo de Portugal, em cinco escudos formando uma cruz com cinco lunetas. Desenho verso, em valor de face acima de dois ramos de oliveira. Show de bola aí, ó. Bem diferente essa moeda. Show de bola, pessoal. Tá rendendo. Olha aí, pessoal. Achei uns discos aí, ó. É ferro, mas não sei o que... Parece ser de tampa de fogão alheio. Eu não tenho certeza, ó. Ó, esse aqui já é mais grosso. Olha aí, pessoal. Olha, pessoal. Acabei de encontrar aqui, ó. Uma chave. Tem mais coisas no sinal aqui, ó. Depois eu vejo. Essa chave não tava muito fundo. Deu uma raspadinha ali. Olha ali, ó. Lírio. Parece ser chave de quarto. Ali tem algumas letrinhas. Olha a topzera lá, pessoal. Eu acho que é Lírio. Depois eu vou conferir. Olha só que o Manu encontrou. Uma tampinha. E já encontrou outra coisa lá, ó. Já vamos lá dar uma conferida. Ah, um frasquinho ali, ó. Um colecionador aí, ó. É, tem um material ainda dentro, ó. Esvaziar ele. E vamos levar. Ó, pessoal, nós estamos na lateral aqui, ó. Pra ver que ele é meio misto, né? E aqui tá dando um sinalzinho aqui, ó. Já dei uma raspada. Eu não sei se é da viga. Tá muito próximo à viga. Não tá muito fundo. Aqui, ó. Tem bastante caco de vidro aí, ó. Será que é isso? É. É. Uma trava de janela, né? A janela fica aqui, ó. Então pode ser. É, tem mais um sinalzinho aqui. Saiu. Olha aí, pessoal. É, uma moeda. Olha só, pessoal. Material bom aí, ó. Ah, mas ela não é tão antiga. Mas eu não lembro dessa moedinha aqui. Cinco centavos. Deixa eu ver o ano dela. Olha o tamanho. 1999, parece. Moeda do Brasil de cinco centavos cunhada no ano de 1989. 1989 em aço inoxidável. Padrão monetário. Cruzado novo, a de 1989 a 1990. Deve ter jogado ali pela janela. Vamos ver o que tem ali dentro? Olha aí, ó. É uma peça aqui, ó. Já não é tão... Já é tão mais recente. Tá misturado aqui. É, tem... Acho que lá pra frente é o casarão antigo. E aqui pra trás eles vieram aumentando. Aí tem um banheiro aí. Quebraram a pia. Aí dá o vaso. Ó, nós temos um pezinho de palmita aí. Eu achei uma palmeira. Tá... Bem soterrado. Isso aqui era um banheiro. Isso aí. Ó, chão cheio de repartições aqui. Aí, pessoal. É... Olha só. Uma engraxadeira. Antiga. Provavelmente isso aqui servia para engraxar maquinário pesado. Ou até carro, né? Colocava graxa aqui dentro. Fazia a pressão. E engraxava. Bem antigão, né? Tá detonado. Olha, pessoal. Avançamos em uma área particular com autorização. Uma área menos contaminada. Observe. Uma ideia aí. É ferro, mas deve ter alguma liga misturada. Olha só essa pecinha. Lembra? Parece um fogareiro. Boca de... De fogareiro aí, de fogão. Não tenho certeza. Olha, tem detalhes aqui. Tá vendo aqui? Aqui deve ter quebrado. São travas. Eu não sei como é que funciona. Poder ficar assim, né? Não sei. Não tenho certeza. Conte isso, ó. Hã? Ô, Farofino. Oi. Olha lá, ó. Uma faca daquelas de aço ainda. Essa aqui é antiga, hein? A evolução das facas possuem muitas curiosidades. Você sabia que, na antiguidade, as facas valiam tanto, que muitos de seus proprietários eram enterrados com elas? Top, hein? Olha só, tem até um detalhezinho aqui, ó. Parece de parmanteiga. Aqui do lado dá pra ver ali, ó. A parede da ruína lá, ó. Então, bem provável que isso aqui era um casarão que tinha vista aí pro mar. E muito antigo, pessoal. A ruína era o casarão principal e, com o tempo, o terreno foi desmembrado. E aí, pessoal. Já tirei do buraco, ó. Olha a ideia lá, ó. Gravado, ó. 19. Sem mudar. A peça é essa aqui, ó. Olha lá. Uma peça que não faço ideia o que pode ser, mas parece que ela tem uma informação. Depósito, em francês, é depósito. Pessoal, o mesmo buraco aí, ó. Aquela pecinha continua dando sinal, olha aí, ó. Olha só. Um cravo. Um prego quadrado, né? Esse antigo casarão era conhecido como Fortaleza. Ele ficava numa área elevada. Uma vista maravilhosa e parecia, supostamente, cercado como se fosse uma ilha. Ó, pessoal. Esse aqui é da época do... A ruína, lá, ó. Top. Ó, pessoal. Dá pra ver o mar, lá, ó. Sinalzinho aqui. 15. 15. É, um sinalzinho meio sem vergonha. Mas... Vamos ver o que que é. Tá bem aqui, ó. Ó. Olha só o que eu achei, pessoal. Uma peça de chumbo. Não sei o que é certo que é. Se é artesanal. Ou apenas uma sobra aí. De material. Mas é interessante, né? Vamos ver só. É isso aí, pessoal. Continuar. É. Bem difícil saber mesmo. Aí. Valeu. Aí, pessoal. Acabou de sair aí, ó. É aquelas... É... Identificação do porto. Capitania do porto. Numeração aí, ó. Topzera. Um ano, tá ali? É, um pouquinho ali. Um pouquinho ali, ó. É a Capitania do porto, tá escrito aqui, ó. Ali, ó. Esse aqui é de mil... 1959. Pega aí. Manda não ter nenhuma da Capitania do porto. Depois tu manda uma foto pra mim aí. Beleza. Show. Valeu. Finalizamos a caçadinha. Encontramos algumas coisinhas interessantes. Faca. É... Mais uma identificação da Capitania dos Portos. E... Algumas coisinhas aí que tem que verificar o que é. E a moeda... Eu vou verificar se realmente é... É brasileira. Mas eu acho que não é. Se for brasileira, é comemorativa. Mas eu não... Não consegui identificar. E a outra moedinha... É inoxidável. Inteirinha, inteirinha. Ah, tive que trocar de camisa aí. Que a camisa... Tava amarela, mas... Tava sujando demais aí no mato aí. Tive que trocar ela. Ah, vai dar. Fora isso... É. Show de bolota. Com certeza deve ter mais alguma coisinha ali. Mas é muito demorado para pesquisar. Tem muita raiz, né? Bastante, bastante. E aí o cara demora demais. Começou a escurecer. O mato escurece muito rápido. Muito rápido. É isso aí, galera. Tô conseguindo desligar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL